Cantero sem ju sem ser No fluir vai estação E no ti jantim Césfio embrião Ebratia vazia Arum ao chão Sem camis e a flor Jusce se licor Erinche o tortilho Mozelim Escudela de água Bateando Angélica, brinça Ruta é lindo Panas, Goiambi Salsa, Endrão Traquinho, milho Funcho doce Gravata do campo Cerejeira Pensei 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 Pensei